Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e aí no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão PicPay. Esse cartão em muitos momentos ele aprova com bastante facilidade e isso faz com que atraia um grande público também. Quero dizer pra vocês que o PicPay é mais uma possibilidade que é 100% digital, sem burocracia, sem taxas abusivas e que pode sim ser bastante interessante pra você dependendo, é claro, do seu estilo de vida. É sempre muito importante você avaliar conforme aquilo que você precisa, se realmente compensa ou não pra você, tá bom, pessoal? Então, vambora falar sobre esse cartão, tá? Esse cartão de crédito, ele vem se destacando por ser, então, um cartão sem anuidade e que em muitos momentos aprova com facilidade. Ele também oferece, de vez em quando, ele faz promoções que oferecem cashback. Muitas promoções, às vezes, elas são encerradas e não está funcionando, mas o PicPay, ele tem o hábito de criar novas promoções pra te oferecer cashback. Então, é bom, é interessante você ficar de olho nessas promoções que o PicPay pode te oferecer, tá? Além disso, ele é um cartão de crédito internacional, possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Você consegue gerar cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança. E, além disso, você também tem acesso aos benefícios da bandeira, como, por exemplo, o MasterCard Surpreenda, que é oferecido pela bandeira MasterCard, tá, pessoal? Esse cartão, o PicPay, na verdade, ele foi criado pra facilitar as transações financeiras. Ele começou as suas atividades ali como uma carteira digital e com cartão de débito. E, depois, eles decidiram, então, criar também o seu cartão de crédito. Ah, muito importante ressaltar que o seu cartão, ele se torna um cartão múltiplo. Ou seja, ele é um cartão de crédito e débito, caso você seja aprovado, tá, pessoal? Como ele é uma carteira, você não precisa ficar andando com o seu cartão por aí. Muitas vezes, é só aproximar o celular pra fazer realizar ali as suas transações. Então, isso acaba sendo bem útil, tá? Algumas funcionalidades e benefícios oferecidos. Dá pra fazer tudo pelo celular, é total controle por aplicativo. Inclusive, isso facilita a sua gestão financeira, já que você tem controle dos seus gastos em tempo real. Tem a função Aproxime e Pague, tá? Que é o pagamento ali por aproximação. Tem cashback ao participar de promoções, que o PicPay vive lançando promoções, tá? Cartão virtual pra maior segurança nas suas compras online. Carteira digital pra você ter todos os serviços que você precisa. Então, por ser uma carteira digital, você também tem acesso a transferências, a PIX, pagamento de contas, de boletos, entre outros serviços também, tá? Ah, e o rendimento ali da conta, acaba sendo maior do que a poupança. Então, isso também acaba sendo um ponto positivo, tá? Você consegue fazer saques nos caixas 24 horas, é internacional, tá? Recebimento e pagamentos facilitados e ele não possui anuidade, tá? Então, assim, também é importante você verificar os benefícios da bandeira, como eu já falei pra vocês, o Mastercard surpreenda e você conta com outros benefícios, como descontos em estabelecimentos parceiros, seguros e serviços com descontos, entre outros também, tá? Falando um pouquinho sobre anuidade e taxas, ele é isento de anuidade, como eu já falei pra vocês. Há taxas pra realizar transações com outros bancos, saques e juros rotativos de 3,99 ao mês sobre a parcela. Então, é uma questão de você avaliar, tá? E a cada saque, são cobrados 6,90, tá bom? Pra você fazer essa retirada. E basicamente, é isso, gente. Pra você fazer a solicitação, é super simples. Primeiramente, você precisa abrir ali a sua conta, tá? É só baixar o aplicativo pra poder fazer a solicitação. É só você seguir o passo a passo e prontinho. A análise de crédito é bem rápida, você logo tem a sua resposta, tá? E depois disso, é só usar o seu cartão de crédito com consciência, tá bom? Porque vale lembrar que cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande e temos que usar com cuidado, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto. Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!